E aí gente, beleza? Vamos para a terceira parte aí da Lenda de Zelda. Agora a gente vai... A gente vai para o terceiro pendante. Já pegamos o pendante da força e da coragem. Agora falta o terceiro pendante. Só que antes... Vamos pegar todos os itens que nós não pegamos. Agora que a gente já pegou a luva... Que levanta a pedra. Vamos pegar todos os itens necessários. Aqui a gente precisa de pelo menos... 500 Rupis. A gente tem que pegar um item ali. A gente vai comprar um item por 500 Rupis. Vamos lá então. Primeiro a gente vai... A gente vai pegar um item aqui embaixo. No lago leste. No leste da lagoa. Mas antes de ir lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu estourar uma bomba aqui. Opa. Esse bichinho aqui é dois corações. Esse caranguejo ali é dois corações. A gente vai pegar aqui. Dei mole. Ele passa aqui. Não é possível. Primeiro a gente vai pegar os itens aqui Depois a gente vai lá em cima pegar Depois a gente vai pegar os itens aqui Depois a gente vai lá em cima perto da casa da bruxa Pegar as nadadeiras Tome alguns rupes e não conte isso a ninguém Guarde isso entre nós, ok? 300 rupes Beleza Beleza A gente vai voltar aqui Aqui, toma cuidado que a gente vai vir aqui bem no canto A gente vai naquela caverna ali em cima A gente vai pegar um item muito foda ali Olha, eu estou quase morrendo já Primeiro eu vou pegar essa passagem aqui Tem umas fadinhas ali Está ruim, mas está bom Ele vai falar para nós Você pode ganhar rupes derrotando inimigos É o segredo do meu sucesso Isso é um cara da gangue de ladrão Geralmente esses caras são de gangue de ladrão Primeiro eu vou pôr aqui Uma bomba E vou pegar primeiro a vara do gelo Aqui, ó Você encontrou a vara do gelo Sua mágica poderá atravessar o ar Agora eu vou pegar as fadinhas ali As... Fadinhas, né? Ah, eu não peguei essa fadinha Tá bom, eu tenho Ela vai recuperar meu sangue Eu vou pegar as duas fadinhas que tem ali Vou... Olha lá Vou botar no coraçãozinho Vou colocar uma bomba aqui, ó Eu vou pegar as fadas Vou colocar no vidro Eu dei sorte que eu tinha fada no vidro ali Peguei uma fada Vou botar na garrafa Peguei outra fada Vou botar na garrafa Tem uma abelha aqui Dá para colocar na garrafa também Só que eu não vou pegar ela, não Só que eu tenho duas garrafas até agora Não dá, ó Ele não nada Além de pegar as nadadeiras Quando eu caio nas águas profundas Eu consigo nadar Então voltar aqui E subir aqui Não é aqui não É aqui Ah, caí Ah, caí Ah Vou aproveitar Vou quebrar aqui Como eu vou pegar 100% do jogo, né Vou entrar aqui Vamos falar que eu não peguei 100% Deixei essa fadinha para trás Recupera o sangue da gente Agora Eu vou lá perto da cara da bruxa Vou subir naquela parte da água Eu passei aqui Aquela hora que eu fui no primeiro palácio Tá bom que o escudo reflete, né Lembra a casa da bruxa? Pois é Só que agora eu vou deixar a bruxa para trás E vou tirar essa pedra aqui Agora nós vamos entrar numa parte aqui Que a gente sai de dentro do mapa A parte que vai sair do mapa Vai dentro da água Maledito Coraçãozinho que é bonada, né Seus maleditos Vou sair para dentro do mapa ali Vai para fora do mapa Quer ver? Na parte rasa dá para me andar, né Na parte profunda ele não vai Ai, ai, ai Olha o coraçãozinho ali Tem que descer aqui, ó Aqui eu vou achar o chefe desses bichos que estão me atacando O chefe dele está aqui, ó Eu vou comprar as nanadeiras na mão dele Vamos ver quem vai falar O que deseja, pequeno homem? Quer perguntar algo? Quero nadadeiras Mas elas não são de graça Eu as vendo por 500 rupis O que? O par O que achas? Pago 500 rupis Haha, um par de nadadeiras saindo Eu darei um bônus Como sua inquisição Deixarei você usar os caminhos de água Do povo marítimo Quando você ver um redemoinho Mergulhe dentro São bons Para viajar Beleza Agora que eu peguei as nadadeiras Posso nadar na água profunda Agora eu já não caio mais, ó Eu venho aqui e pego aquele coraçãozinho Que eu passei do lado dele É, isso aí Agora eu volto, né Para onde eu vim Aqui, ó Debaixo dessa cachoeira Aqui, ó Debaixo dessa cachoeira Lago misterioso Pode jogar os objetos Jogar um item Eu vou jogar o bumerangue Agora meu bumerangue Tá azul Joguei o bumerangue O que que a safadinha vai Fazer com o meu bumerangue Você deixou cair? Sim Eu gosto de uma pessoa honesta Você me parece uma Novo burango vermelha Você ganhou o bumerangue mágico Ele pode ir mais rápido e distante Beleza Vou jogar mais um item Vou jogar um item Vou jogar meu escudo Meu escudo tá azul Deixa eu cair isso sim Eu gosto de uma pessoa honesta Você me parece uma Vai devolver meu Meu escudo vermelho Seu escudo foi melhorado Agora eu posso defender Bolas de fogo Os únicos itens que ela Modifica são esses dois Agora eu posso defender As bolas de fogo Olha lá Ele vai jogar uma bola de fogo Em mim Quer ver? Agora defende Vou entrar nos caminhos de água Igual ele falou ali Agora Eu vou na fada dos desejos Desejos A rainha das fadas Pode jogar Pontos de desejo Jogue alguns hoops Seu desejo serão realizado Desejo jogar Jogar hoops Jogar 20 hoops A cada 100 moedas A cada 100 moedas Que a gente joga Ela vem e realiza Um desejo da gente Ou ela aumenta as bombas Ou elas aumentam A quantidade de flechas Eu vou jogar Eu vou jogar aqui Pode ser que demore um pouco Mas vamos lá Tem que fazer Pelo menos 40 flechas E 20 bombas Jogar hoops Mas depois que ele chega Em terra 100 Elas vão de 50 em 50 Eu já joguei 60 Vamos lá Então essa parte aqui É meio chatinha Porque é muito repetitiva Mas tem que fazer 20 Interou 100 Agora a fadinha vem Desejo ter flechas Vou colocar isso O bom que agora Vai ser de 50 em 50 Jogar hoops 50 hoops Vai mais rápido Jogar hoops Vai vir de novo agora Agora eu vou aumentar a bomba Bombas 15 bombas Eu vou fazer 50 bombas 20 bombas E 40 45 40 Jogar hoops Vou ficar com 40 flechas E 20 bombas Jogar de 50 em 50 É bom Desejo flechas Eu tenho 40 flechas Jogar hoops 50 hoops Até acabar as moedinhas Jogar hoops Agora bombas Agora bombas Eu vou jogar O resto de hoops Que eu tenho ali Porque mais tarde Eu vou voltar aqui Ah, eu já tenho 50 hoops Acumulado Agora 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 eu vou nadando Aqui pra cima Eu vou pegar um item Aqui com Com o mendigo Que mora ali De baixo da ponte Ali Tem um mendigo Amigo meu Que mora de baixo da ponte Ali Ele vai me dar Mais um vidrinho Pra mim guardar a fada Bom, é de baixo da ponte Aqui O mendigo O mendigo Oi, Link Você parece que está em dificuldade Pega isso Isso é uma garrafa mágica Guarde itens E use-o mais tarde Valeu, mendigo Agora Antes de eu ir pro Palácio Norte Primeiro eu vou Pegar um último item Que está lá no comecinho Quando eu estou fugindo Com a princesa do castelo Tem uma parte que eu passo lá Que Que tem umas passagens Que eu não peguei Umas passagens Que não dava pra entrar Eu vou pegar essas passagens Agora Opa, não é aqui não Aqui ó Eu estou sem roupas Agora Mas lá eu vou pegar 300 roupas Ali é a bruxa Onde eu fui aquela hora Primeira passagem A entrada passagem Está aqui no cemitério Aqui Não Não dá pra pegar aquela hora Mas agora dá Beleza Saio de novo por aqui Peguei 300 roupas A alavanca da direita Aqui está o padre E a princesa Zelda Olha os dois Deixa isso pra lá Que agora eu vou Pro Palácio Norte Agora que eu já peguei Todos os itens possíveis Vou atrás do terceiro pendante Que é pra cá Palácio Norte Perigo Não entre na montanha Sem permissão do rei Mas eu vou entrar Tirar a pedra E passo O caminho é muito simples Eu encontro com o homem velho Aqui ó Por favor Se você estiver Indo para cima Da montanha Leve-me com você Eu perdi Minha lâmpada Tá bom Então vamos lá Então Veio Oh Olha Onde está O buraco na terra Você pode vir aqui Ei jovem Você também está aí na montanha Espere a força dourada Ela está cheia de monstros Muitas pessoas desaparecem Procurando por ela Pela força dourada Isso Tá Pra mim isso não passa De uma busca louca Caminho É aqui Venha Você sabe Eu tenho uma Eu tenho uma Meta Não seja tudo Uma neta Não seja tudo Ela foi Ao castelo E nunca mais voltou O mago deve ter sequestrado Aquelas virgens Tenho certeza Que ele está tentando Roubar a força Dos homens sábios As virgens desaparecidas Estão em algum lugar Eu acredito que um herói Resgatará elas Eu falei demais De qualquer modo Obrigado pela sua gentileza Com um velho como eu Pegue esse transportador Mágico Olhe fixo nesse espelho E verás um portal Ele deu a você O espelho mágico Ele é azul Limpo e belo Ele absorve você Para dentro do mundo Para dentro de outro mundo Vou entrar Que eu vou recuperar Meu sangue com ele aqui Toda vez que eu perder sangue Eu posso voltar aqui E recuperar com ele O mago tem enganado o rei E agora ele está tentando Abrir a porta Para o mundo escuro Você precisa Da pérola da lua Que está na torre Do topo das montanhas Agora eu só posso curar Sua fadiga Volte aqui Ele falou que eu preciso Pegar a pérola da lua Além do colar Eu tenho que pegar A pérola da lua Do topo das montanhas Do topo das montanhas Aqui eu vou pegar Mais um pedaço de coração Link, sou eu Sahasala Você deve ter ido até a rocha da extinção De lá você pode alcançar a torre De era no topo da montanha Então eu caio aqui Aqui tem umas Uma sapadinha Vou pegar uma sapadinha aqui Que eu não vou voltar aqui mesmo Pegou a Fábio, vou botar na garrafa Pronto Peguei um pedaço de coração ali Peraí Deixa eu ver um negócio aqui Agora eu vou pegar mais um pedaço de coração aqui Primeiro eu vou entrar no mundo escuro Isso aqui é uma passagem pro mundo das trevas Aqui eu fui transformado num coelhinho No mundo escuro Oh, quem é você, senhor coelhinho? Este mundo é como o real, mas está distorcido A força dourada foi mudada para refletir em seu coração e mente Eu virei uma bola Mas se você encontrar uma pedra chamada Pérola da Lua Você poderá manter sua forma original aqui Eu tenho que pegar a pedra da Lua O que desejo? Você tem algo para me dizer, coelho tolo? Eu vim aqui para obter a força de ouro Mas agora eu virei isso e não posso voltar Ao mundo real Se eu tivesse a Pérola da Lua Da Torre de Era eu poderia Voltar ao normal Agora sai daqui Show, show Eu venho aqui Uso o espelho que o cara me deu e Com o espelho eu volto para o mundo normal Pegou a pedaço de coração Com a Pérola da Lua eu não perco a minha forma no mundo das E a Pérola da Lua está aqui Dentro desse castelo aqui Muito bem O bom nem das masmorras é que quando eu uso o espelho Eu volto lá para o começo da masmorra Eu não preciso ficar voltando, eu volto lá para o começo Primeiro eu vou vir aqui Porque eu tenho que pegar a chave mestre Primeiro eu pego o mapa A chave mestre está aqui embaixo Primeiro eu tenho esses pisos poltergeists aqui Eu tenho que destruir todos eles Eu tenho que ficar parado aqui Vou ficar carregando a espada e deixando eles se autodestruírem Beleza Agora Olha o maledito Dois esqueletos aqui Eu vou usar o lampião Lupial Cadê? Ah eu tenho que matar ele? Não é possível Apagou Isso Você achou a chave grande, a chave mestre Pode abrir o que as menores não abrem Agora eu vou usar o espelho de novo Eu já volto lá para o começo De volta ao começo De volta ao começo Acho que eu vou Com ele no azul Deixa eu ver se vai estar melhor o azul ou vermelho Deixa eu ver Azul Com o azul vai ser mais fácil passar aqui Outro aqui Não adianta que eu vou ter que usar o Ah não vai adiantar O azul vai ser melhor Melhor deixar assim Não, 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 não Eu errei Melhor deixar o vermelho para baixo O azul para cima Isso Tem que deixar o azul para cima E o vermelho para baixo Isso É melhor deixar assim Isso Maledito Achei a bússola Você encontrou a bússola Você pode encontrar o chefe do mal Deixa eu ver o que o Sarasala vai falar Link Sou eu Sarasala O ancião Um medalhão conhecido como pérola da lua Está na torre Para proteger Você deve encontrá-lo para proteger Contra a mágica do mundo escuro Você deve Encontrar isso antes de sair da torre Não esqueça Tem que achar o medalhão A pérola da lua Antes de sair da torre Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui Aqui não Aqui Aqui Opa Oh maledito Vou pegar a pérola da lua de uma vez Então Aqui ó Esse buraco Esse buraco aqui ó Na parte de cima Tem que cair na parte de cima Se cair na outra parte não dá Olha lá Olha a distância onde eu caí A pérola da lua Você encontrou a pérola da lua? Ela protegerá a forma do herói Na força dourada Agora Acabar com essa situação degradante Que o meu sangue está acabando ali Vou pegar uma fadinha Mas como eu vou pegar uma fadinha aqui Nesse terceiro buraco aqui ó Tem uns lugares perto onde cair E aqui tem duas Fadinhas Você vê Agora eu estou com Três Beleza Já dá pra mim enfrentar o chefe né Agora eu tenho que ir no Volto lá pro terceiro Andar E aqui em cima está O salão do chefe Esse chefe aqui é um ordinário Se ele derrubar a gente lá de baixo Aí são seis porradas que a gente tem que dar nele Se ele derrubar a gente lá em baixo A gente tem que começar tudo de novo Dar seis porradas tudo de novo Mas dá pra não deixar ele derrubar a gente Ah Uma Quase que me derrubou Você viu E na sexta ele fica mais rápido Que ele já é Tem que bater na cauda dele Naquela parte Naquela parte meio vermelhada Vermelho e branco da cauda dele Isso Duas Três Três Ai 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 Achei que ele ia me jogar lá em baixo Opa Minhoca maluca Vem 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 Quatro Se ele jogar a gente lá em baixo Lá começa tudo do zero Tem que começar Começa tudo do zero assim Tem que As porradas que eu dei nele São seis porradas no máximo Acho que eu dei quatro já Aí tem que voltar do zero Faltou mais um Agora ele tá mais rápido Ai 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 Que ordinário Agora eu tenho que dar mais seis porradas nele de novo Só acho que eu caí no andar Aqui de baixo Aqui Só acho que eu caí no andar de baixo Vai ter que começar tudo de novo Toma Faltava só uma Faltava só uma Você viu Duas Ai 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 Ah, maledito medenga Vamos lá de novo, chefe, só sem vergonha Seu canalha Esse é um sem vergonha, esse que ele é Dois Três Quatro Tchau, eu caí sozinho Eu não acredito que eu fiz isso Eu caí sozinho Caí de maduro Eu caí de maduro Então quando a fruta está muito, a fruta amadurece Ela vai cair sozinho Caí de maduro ali, bem mole Vamos lá, chefe, eu não posso perder muito tempo com você, não Seu fracote Seu fracote Seu fracote Dois O pior lugar para cair é aquele buraco do meio ali Então os dois a três vão andar para baixo Não Não Aqui não O pior buraco para cair é esse aqui Acho que foi quatro porradas que eu dei nele até agora Não Ai 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 De novo Mas esse chefe está chato, hein Você está doido Olha a maledita Tem que matar esse chefe, não é possível Estou perdendo muito tempo nele Olha lá Já caí fedinho, já entrei e caí fedinho, caí fedinho Verdade mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora foi Safado, sem vergonha, pilantra, canalha Me dá o meu pingente No meu coração Ganhei mais um contêiner de coração e peguei o O pingente O pingente Qual que é o pingente? Pendente da sabedoria Você venceu o pendente da sabedoria Agora Vá as madeiras perdidas E obtenha a espada mestre Beleza Agora Eu tenho que ir Pegar a espada mestre Lá na floresta E depois que eu pegar a espada mestre Eu vou Enfrentar o O mago pela primeira vez no castelo Mais difícil que é pro próximo episódio Nesse mesmo canal e nesse mesmo horário Beleza? Então vai lá Inscreve no canal aí Depois eu volto Beleza? Falou Pode desligar Já acabou Pode desligar